Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o Dani pra gravar comigo. O Dani, pra quem não conhece, é meu namorado. E eu vou fazer uma tag com ele, vou testar, né, testando o namorado, mas é com pergunta pessoal, não é pergunta de nenhuma tag fixa, não, tá? Vamos ver. Mas eu acho que a maioria ele vai acertar. Essa primeira eu tenho certeza que ele vai acertar, porque a gente acabou de falar disso. Um, qual foi o primeiro filme que a gente assistiu juntos? Foi do Homem-Aranha? Só lembro qual. É, também disse. Inclusive, foi um dia marcante, né? Primeira vez que a gente foi no cinema. Primeira vez que a gente saiu, né? É, é, verdade. Dois, qual foi a nossa primeira música? Acho que ele não vai acertar essa. Nossa, essa é difícil, né? É que a gente tem muita música. E a nossa história é meio longa. É. Nosso namoro é pequeno, mas a nossa história é meio longa. A gente tem várias músicas de várias épocas, desde o comecinho. Mas a primeira? Nossa, a primeira música, assim, que marcou. Que a gente falou assim, nossa, é a nossa música. Prefácio? Não. É que prefácio faz parte, né? Acho que não sei. A hora que eu falar, você vai concordar. Calma aí. É... Eu sei, eu sei o que é, mas eu esqueci o nome. Não, vou... Vou dar uma dica do Lulu Santos. Se você não acertar, pelo amor de Jesus, agora. Nossa, amor! Apenas mais uma de amor. Isso tem, tipo, 10 anos. Como é que é a música? Ah, você não vai querer que eu cante aqui, né? Sim. Porque você me mandou... Canta, canta, canta. Amor, você me mandou. Eu tinha uns 17 anos, eu acho. E aí eu falei assim, nossa, essa letra é muito nossa. Como é que é? Canta. É uma que fala, assim, é... Se amanhã não for nada disso, caberá só a minha esquecer, que eu ganho, que eu perco o mix de saber. Sim, 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 verdade. Depois você põe a música aqui pro pessoal. Apenas mais uma de amor, Lulu Santos. Bacana a música, viu? 3, essa ele vai acertar. Qual música marcou o nosso início de namoro? Nossa... É, nosso pré-namoro. Nossa, se eu não acertar... Eu só não posso dar a dica porque é muito óbvia. Puta que pariu. É que a gente tem várias músicas. A gente tem o CD. É, a gente tem... Com as nossas músicas. Um CD de MP3. Essa, tipo assim... Essa foi a gente que escreveu, eu acho. Ah, do prefácio? É do prefácio. Essa? Eu não lembro quem canta, quem é? É, não sei o que, capataz. Tinha um carreiro? Não? Inho, inho. Alguma coisa que eu... Gente, é prefácio, depois eu coloco aqui. Só colocar o prefácio. É. Quatro. Quantos filhos eu pretendo ter? Pretendo. Se ela pudesse, teria um só. Mas ela teria no máximo dois. Só. Dois. E uns dez cachorros. E uns vinte gatos. É. O primeiro presente que você me deu, veio acompanhado de uma outra coisa. Também era um presente, mas o presente mesmo era outro. O que era essa outra coisa? O presente, eu sei. Eu sabia que você ia esquecer a outra. O presente foi um porta-joias, com formato de coraçãozinho. A gente nem... Há uns doze anos atrás. É. Uma carta? Não. Não foi a carta. Todo ano ele me dava uma carta. Uma rosa? Ah, a concha? Não. É a rosa, amor. Ah. Foi um porta-joias. Não. É, um porta-joias com uma rosa. É... Esse ele não vai lembrar. Ixi. Qual era... Ah, pode falar. Ela tá aproveitando que minha memória é fraca, né? A minha também é, sabe? Qual era? O meu e-mail do MSN. Ah, essa eu sei. Nossa senhora. Calma, deixa eu explicar. É porque ele mora em Aparecida e eu moro em Barbacena. E aí, eu venho pra cá desde os meus dois anos. Então, a gente se vê desde sempre. Desde que eu tinha dois anos, ele tinha quatro. E aí, a gente foi crescendo, se vendo. Quando começou o MSN, um foi adicionar o outro no MSN. Só que assim, já conquistando o outro, já que a gente já trocava o olhar. Ela só escreveu pra mim, no dia que ela foi embora, ela escreveu pra mim, aqui ó, me adiciona lá. É. Ela escreveu um negócio que eu não entendi. Eu vou tentar... Chamou minha letra de garrocha. Eu vou tentar só letrar. Não, mas é só falar. Ele não entendeu, e aí ele não conseguiu me adicionar. Então, ele só conseguiu me adicionar no outro ano. Eu fiquei um ano. Eu falei o MSN pra ele, certo? Eu fiquei um ano tentando adicionar Miri Angel. Mas era Miri Angel. Mas, eu... PLT, Miri Angel, PLT. É, PLT. Eu não lembro que tinha um M, um N, um J, um... Eu não entendi. Eu não sei se ela escreveu rápido ou eu que não entendi, mas... Foi difícil, viu? É... Sete. Uma viagem que a gente fez e aí nada saiu do jeito que a gente tinha programado, mas que foi muito boa. Que a gente sempre lembra dela. Atibaia. Atibaia. Essa viagem de Atibaia a gente foi fazer passeios na cidade. Não tava tudo fechado. Não tinha nada pra fazer. Mas foi uma viagem bacana. Foi uma das melhores viagens que a gente fez. É. E qual foi a nossa primeira viagem? De Petrópolis. Não, é... Itaipava, né? Itaipava, né? Porque a Petrópolis era pertinho de Itaipava, todos. É. O que a gente mais faz quando a gente tá junto? Fica deitado na cama à toa. Ou se beija. É, mas além de dormir, de ficar à toa. Come lanche? Não necessariamente lanche, mas a gente só sabe comer. Nossa senhora. É lanche, é... Sobremesa. Elas chegam no restaurante perguntando da sobremesa. Não perguntam nem o prato principal. Agora não é muito bem uma pergunta pra você falar um defeito e uma qualidade minha. Uma qualidade? E um defeito. Fala o defeito primeiro, que a gente tem que falar a coisa ruim pra depois falar a coisa boa. Eu não acho um defeito, meu senhora. Mô, de verdade. Mas é sério. Você é perfeita. Eu posso ficar aqui. Mô, anda sem puxar meu saco. Mas é verdade. Mô, tem um monte. Tá. Um defeito dela. Sem atrasar as conversas do WhatsApp, que você sempre fala isso. Um defeito dela. Dorme muito. Você dorme muito mais do que eu. Não, é um defeito. Um defeito da minha personalidade. Eu gostaria de saber uns defeitos dela pra gente trabalhar nisso. Mas não tem. Ela não tem um defeito. Não sei se conhecer ela pessoalmente. Essa menina é perfeita, cara. Nossa senhora, não vai entender. Namora alguém que pense a mesma coisa que ele. E uma qualidade? Qualidade é fácil. Companheira, trabalhadeira, amiga. Família, carinhosa. Tá bom, olha só uma. Nossa. Eu falo que essa menina é perfeita. Ah, meu Deus. Então é isso, gente. Foi um pouquinho pra vocês conhecerem o Dani. E também pra trazer vídeo pro canal que tá parado. E ele sempre puxa minha orelha. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente vai gravar mais, tá? Depois ele volta aqui. Ah, e ele gravou também. Ele fez um canal. Ele gravou. Perguntando pra mim. Eu vou deixar no box de informação do YouTube. O canal dele, tá? Ah, vou marcar aqui na carinha dele. Beijo. Tchau, tchau.